Eu estava fazendo um evento para senhorinhas, eram muito senhorinhas. Ali ninguém me conhecia, eu era o mestre de cerimônias do evento. Eu entrei, tentei, umas piadocas ruins, não entraram, comei o climão, assim. E chamei o médico que ia dar a palestra. E aí ele falou assim, levanta a mão, fala, quem aqui já sentiu desejo, não sei o quê? Aí as mulheres, é, as velhinhas, é. Ele fez umas duas, três perguntas, as pessoas responderam e tal. Depois ele inicia a palestra em si com, abre aspas, Quase 50% das mulheres nunca tiveram um orgasmo. A senhorinha fez, é. Ela achou que ainda era interação, foi tão maravilhoso. E ficou um climão, só se escutava uma risada no ambiente, que era minha, desesperado, eu ria muito.